Vivemos num período de progresso extraordinário, e a área da medicina não é excepção. Mesmo assim, ainda não descobrimos a cura para as lesões na mendula espião, que afetam a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas, recusamos-nos abaixar os braços. Graças a uma nova abordagem, a um espírito enérgico e a união entre todas as nações do mundo, seremos eventualmente bem-sucedidos. A mendula espinhal é um mistério, mas juntos conseguiremos encontrar a solução.